de ladinha, dá o carro rebaixado, vai, sei lá, agora o bicho turbinou mesmo, vai, 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 dá um cavalinho de pau, eu não tô acreditando, eu tô andando em cima de uma cama, Arthur, morreu, a felicidade durou pouco, e aí, pode ser sua cama, pode? Pode, tá vendo? A Paula lá em casa tá precisando de uma cama box, dá melhor que tem ortobom. E essa anda, não sei como é que é o funcionamento pra dar uma rebaixada, mas um som tu consegue botar, e dá pra dar um rolar com a patroa. Pergunta se a patroa gostou. Pode ser essa? Não sei, tá aprovado. Tá aprovado? Tá pronto. Olha aí, uma cama que anda, será que eu vou conseguir dar um rolê nela? Não, e passa a marcha, acelera e tudo, vai embora. E lá vem a cama, e lá vem a cama. Vamos lá pra praça, vamos lá pra praça. Olha, passa de ladinho, igual o carro rebaixado, e vai embora, só lá era o trem, foi ouvido. E vai embora, mano, olha lá. Vocês acham que eu não ia dar um rolê na cama, e passa de ladinho, ó, 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 rebaixadinho, rebaixadinho. Agora eu vou dormir ali, tá? Se liga, de ladinho, de ladinho, ó. Vai ficar rebaixado, vai. Se liga, que saludo. Agora acelera o trem. Eu vou dormir aqui, não é uma cama? Meu piloto aqui é um dos melhores, meu irmão. Ó, de ladinho, de ladinho. Ixi. Será que vai? Morreu. Não, e o trem aqui passa a marcha e acelera, filho. Aê. Agora ele disse que tá turbinado, agora vai. Deu mesmo. Foi? Deu ruim. Então bora. Vixe, agora o bicho turbinou, mesmo. Vixe, se liga. Vai, ô, vai, dá um cavalinho de pau, filho. Eu não tô acreditando, eu tô andando em cima de uma cama, mano. Passar de lado. Ó. Quem quer andar na cama? Porra. Porra. O bicho quer me derrubar, mano. Vamos lá na mulher, vamos lá na mulher. Bora. Vamos, quem chega primeiro. Bora. É claro que é tudo, né? Eu não quero. Cai, ó, ele vai na manhã, porque não tem... Tem freio, mano? Tem, aqui no pé. É aqui? É. Rapaz, é... Bora, papai. Vamos, papai. Vem, papai. Ui. Se que eu peguei ali, a mãozinha. Ó a perna. Sabe que ela aguenta muito peso? Aguenta. Nossa, tá chamando... Tá chamando eu de corda? Ah, não é não. Eu lembro de corda. É porque ele já tem três pesados, hein? Senta aqui. Arthur. Morreu. A felicidade durou pouco. Mas vamos ver se vai dar certo, se vai dar pra dar mais uma volta. Ixi, vai ter que empurrar. Espera aí. É melhor sair. Vamos dar a volta no balão. Ei, irmão. Vocês sabem quanto é que custa uma cama dessa? Que, inclusive, ela tá à venda, viu? Ó, vou também. Sabe quanto custa uma cama dessa? Cinco mil. Cinco mil. Você pode andar com a cama aí pra cima e pra baixo. Já pensou... Pera aí, pera aí, eu quero fazer stories. Já pensou você andando na sua cidade, andando numa cama. Ó, Tutu, e aí, Tutu? Tá andando de boa? Aí. Rapaz, pesou a rodinha aqui. Nós estamos andando de quem? A gente tá estando na cama. Ah, travou. De novo. Sério. Meu videomake, meu videomake. Aí, ó. Meu fotógrafo. Só a equipe. Só a equipe. E ele disse que agora vai apagar um cavalinho, seguro. Ai, meu dedo, mãe. Sim. Também. Eu vou levar lá pra casa, tá faltando uma cama. Doido demais, velho. É isso aí, velho. Nós estamos andando rolando uma cama. Velho, não acredita ainda que eu estou andando numa cama, não. Olha a minha meninada aí, ó. E o piloto aí vai dormindo, que dá pra ela não ter um acidente, mano. Quase lá, pô. Pô, ela tá andando numa cama, mano. Céu, eu não acho que não é, mano. A cama. A cama que anda. Ei, mano, para perto do C4 aí, deixa eu pegar meu celular ali. E aí? Pode ser sua cama. Pode? Pode. Pode, tá vendo? O pai lá em casa tá precisando de uma cama box, dá melhor que tem ortobom. E essa anda. Dá pra ter botão de som. Não sei como é que é o funcionamento pra dar uma rebaixada, mas no som tu consegue botar e dá pra dar um rolé com a patroa. Pergunta se a patroa gostou. Pode ser essa? Não sei, tá aprovado. Tá aprovado? Tá aprovado? Mas é sério, galera, tá à venda mesmo essa cama. Pode procurar aí no meu canal aí que a gente conversa. Vou deixar aí o telefone. Bora, galera. Dividindo o cartão de crédito. Anda todo mundo, será? Anda todo mundo. E aí, Dutu? Tô. Aí, vai todo mundo. Tchau, Michel. Vou dormir ali. Depois eu volto. Vamos embora. Me fala um pouco dessa cama ortobom aí. Vamos lá. É uma cama de ferro, lógico, tá? Já tem um desenhozinho top pra você ir pro Moto Capital esse ano. Dá uma sensinha aqui, ó. Agradeço aí. Já tem até a placa do Moto Capital, ó. Pra quem quer tirar uma onda lá no Moto Capital. Você já levou ela pra lá, já? O meu amigo já levou. Já levou, Clóvis? Já. Já? E a repercussão da galera lá, como é que foi? Ah, bacana, ninguém entendia quando eu via esse negócio. Sistemazinho de gasolina, no inox. Ah, é aqui que é o tanque? Isso. E é motor dois tempos também? Não, ela é motor um tempo só, 125 cilindradas de moto. De moto, gasolina. Isso. Mecânica bem tranquila. O motor dela é aqui, né? Pra revisão, exatamente. Vamos levantar aqui. Pega o Arthur aí, irmão. Apertar no freio. Pega o Arthur, por favor. Ele apertando no freio. Pega o Arthur. Você tá querendo dar um rolê, acelerar? Aí. Ah, show de bola. Metânicazinha. Não pega fogo, não, né? Pega, não. Aqui tem um controle da embreagem. Freio, passa de marcha, aqui acelera. São cinco marchas. Cinco marchas ainda? Cinco marchas. Velocidade máxima. E aqui, ó, pra frente ou pra trás, o volante lá mostra vir girando. Aí você controla a direção. Rapaz, até eu saber, se é pra frente ou pra trás, já bati a cama. Já bati a cama. É verdade. Até eu saber, moleque, que eu bato a cama. Porque o negócio ali, moleque, tem que dar uma treinada. Quero dizer que quero voltar aí na sua garagem, viu, Renan? Obrigado por ter valorizado o nosso trampo. Velho, o Renan, galera, ele vende muitos carros antigos. Vende muita coisa bacana. Velho, é só você visitando a garagem dele pra vocês saberem. O contato do Renan tá aqui na descrição do vídeo. O que você precisar dele. O cara é muito, muito, muito top mesmo. Tá o Instagram, tá o canal dele, tá tudo, beleza? Renanzão, obrigado, grande prazer estar com você e tamo junto, é nóis. Galera, quero dar um recado muito rápido aqui no final do vídeo. Siga esse Instagram aqui, galera. É uma página aí, galera, onde você fica sabendo de tudo sobre anúncios de carros modificados, peças, sonho e acessórios. Mano, é uma página muito, muito massa. Já estamos aí com 25 mil seguidores, mais ou menos. Então, segue lá no Instagram e o meu perfil pessoal também vai dar aquela força, beleza? Tamo junto e misturado. Valeu e é nóis. Tamo junto. Vá, vá.